Galera, começando mais um vídeo informativo aqui no canal e o assunto de hoje é sobre a Fórmula 1. Galera, eu fiquei curioso de saber quanto é que esse piloto que tá vindo da Mercedes, aí o nome dele é Lewis Hamilton ou Hamilton, esse nome complicado aí, quanto que esse camarada vai ganhar? Ele tava lá na Mercedes, agora ele vem pra Ferrari, né? E eu fiquei curioso de saber quanto é que esse cara vai ganhar, quanto é que custa o salário desse piloto aí na Ferrari, quanto que a Ferrari vai pagar pra ele. Então, eu vou ler pra vocês aqui, tá? Os detalhes aqui, ó, do contrato aqui, pra gente entender quanto é que esse camarada vai ganhar aí, entendeu galera? Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal, quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva, deixa aí também o seu like e o seu comentário, galera, porque eles são muito importantes pra mim. Gente, é uma notícia que tá bombando aí, né? Tá bombando, é o que todo o que as redes sociais aí, todos os veículos de comunicações, a gente tá comentando aí que é a contratação do piloto aqui pela Ferrari, né? Pela escuderia da Ferrari aí. E aí nós vamos ver aqui, ó, esse, pra quem não sabe quem é, tá? Quem não é muito ligado aí com o Fórmula 1, é esse aqui, ó, esse piloto aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo abrir essa foto aqui mais um pouquinho, tá? Não abre muito, ó, ele aqui com essa camisa meio colorida, um iPhonezão na mão aí, mas... Vamos lá, galera, vamos entender aqui. Então, ele é um cara novo, viu galera? É novo, o cara é novo, mas o cara é brabo, viu? O bicho tem muito, tem obtido muito resultado na Fórmula 1. Vamos entender aqui, ó. Olha aqui, ó. Piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. Cara, meu, o cara ultrapassou o Senna, meu. Olha aí, ó, piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton deixa a Mercedes no final de 2024. Tipo, ele vai passar 2024 ainda lá, né, galera? Vai poder finalizar, acho que, o contrato dele. E se ajunta a Ferrari a partir da temporada de 2025. Tendo assinado um contrato de múltiplos anos com o time... Com a Ferrari aí, tá? Não diz aqui a quantidade de tempo, né? Só que na hora que a Ferrari anunciou isso aqui, galera, quem gostou foi o mercado financeiro, entendeu? As ações da Ferrari subiram aí mais de 12% na Bolsa de Nova York aí, tá? Elas subiram mais de 12% aí no momento em que foi anunciado aí a contratação dele aqui. Olha aqui, ó, oficialização da transferência veio nesta quinta-feira com anúncio tanto da Mercedes quanto da Ferrari, galera. Olha aí, ó. O que vem à tona nesta sexta-feira são os detalhes do vínculo entre o piloto e a equipe vermelha. Galera, a Ferrari, nada mais e nada menos, eu acredito que aqui ele tá realizando um sonho, né? O que é o sonho de qualquer piloto, cara, é ele passar pela Ferrari. A Ferrari é como se ela fosse a seleção brasileira, entendeu? E todo mundo quer ir lá. Então, eu acredito muito aqui que ele tá realizando um sonho de ser piloto dessa marca aí tão famosa aí, que desejada aí por todo mundo aí. Segunda publicação, o inglês tem 39 anos. Cara, é novo, meu. O cara é novo ainda. Ó, tem 39 anos e deve ganhar cerca de 100 milhões de dólares por ano, galera. Olha só, galera, olha só aí, gente, o valor que o cara vai ganhar, tá? Agora, vamos ver aqui o que ele faz aqui, né? Quanto é que dá em reais aqui, galera. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, galera, olha. E daí aqui, gente, olha aqui, ó. 100 milhões de dólares por ano. Pouco menos de 500 milhões de reais no câmbio atual, tá? Então, ele vai ganhar aí, na atualização aqui por real, ele vai ganhar aí na faixa aí de pouco menos de 500 milhões de reais por ano. Cara, é muito dinheiro, galera. Ó, o valor inclui os salários, patrocinadores, direitos de imagem. Tudo vai ser incluído aí dentro disso aí, ó. Bônus e é de sapaz, o cara que... QD, galera, aqui, ó. Então, vai... Esse detalhe aí, esse negócio de marca, de patrocínio. Olha aí, ó. QD, a... Ainda de acordo com os veículos jornalistas da Itália, tá? Ele recebeu o aval da Ferrari para continuar a defender as causas raciais e sociais. Tipo, ele defende muito isso aí e a Ferrari deu o aval para ele continuar fazendo esse trabalho, tá? Cara, muito... Inclusive, com o apoio da esconderia, a partir de 2025. Por ele ser, ele ser, galera, né? Ele é um cara moreno, né? E o cara enfrenta muito preconceito, muito, sabe? Muita coisa e ele usa a imagem dele, né? A influência e o poder que ele tem para combater isso aí, né, galera? O cara é muito discriminado. Muito discriminado. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu logo lá. Continuar a defender as causas sociais, inclusive com o apoio da Ferrari. Especula-se que o vínculo entre as partes sejam de dois anos. Olha aí, ó. Cara, tá aqui, ó. Ó, quando se ajunta a Ferrari, Milton substituirá o espanhol aqui, Carlos, não sei o quê, que eu não sei o nome desse camarada pronunciar aqui. Então, galera, tá aqui, né? O valor que ele vai ganhar é muita grana, galera. É muito dinheiro. Ah, muita grana aí, cara. Meu, olha só o valor aqui. 500 milhões de reais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aqui, tá? Essa aqui, considerada aí uma das maiores transferências também aí, tá? E muita gente comentando aí, a galera que estava com saudades também desse momento aí de transferência, tá? De ter essas transferências dentro da Fórmula 1 aí. E a galera está gostando aí da vinda desse piloto aí para a Ferrari. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para todos que seguem o canal. Mais uma vez, eu quero pedir para você aí, que ainda não é inscrito, que está nesse vídeo, que não saia, sem se inscrever no canal, deixar o like, o comentário. E um forte abraço para todos que seguem o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.